Que coisa bacana, bacana. Vamos comigo, vamos resolver esse limite. Eu vou substituir zero em todo lugar que tem x. Vou substituir zero. Vai ficar raiz de zero mais 3 menos raiz de 3 sobre raiz de zero. Zero mais 3 dá 3 menos raiz de 3 sobre raiz de zero. Quanto que é raiz de 3 menos raiz de 3? Zero. Quanto que é raiz de zero? Zero. Zero sobre zero em determinação. Está indeterminado. Isso é um problema. E eu preciso eliminar esse problema. Eu preciso resolver esse problema. Eu tenho a raiz e um número negativo aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. A mesma coisa. Olha só. Limite de x tendendo a zero de raiz de x mais 3 menos raiz de 3 sobre raiz de x. vezes raiz de x mais 3 menos, esse menos é o cara que está fora da raiz, hein? Raiz de 3 sobre raiz de x mais 3 menos raiz de 3. Está aí. Está aí, camarada. Certo? Eu vou aplicar o mesmo produto notável que agora há pouco, certo? Opa, aqui é positivo, né? Positivo. Positivo. Um é negativo, o outro tem que ser positivo. Então, aplicando aquele produto notável, vai ficar limite de x tendendo a zero de, olha só, olha só. Um positivo, outro negativo. Exatamente os mesmos números. De lá para cá, naquele produto notável, eu vou elevar ao quadrado. Uma raiz quadrada elevada ao quadrado some a raiz. Então, vai ficar x mais 3, sumiu a raiz, menos esse 3 aqui. Certo? Sobre raiz de x vezes x mais 3 mais raiz de 3. Tenho certeza, gente, certeza, deixa eu confirmar aqui, vai dar 3. Tenho certeza que tem um erro nesse exercício aqui, ó. Esquece essa raiz. Esquece essa raiz. Tá bom? Não tem essa raiz. Está errada essa raiz. Vou marcar aqui. Certeza absoluta que não tem. E não tem mesmo, né? No exercício não tem. Eu que inventei aqui. Não tem. Está sem raiz mesmo. Então, é isso aqui, ó. Estava esse camarada, eu multipliquei pelo conjugado, em cima e embaixo. Certo? Tem um cara negativo e um positivo. Eleva ao quadrado. Esse eleva ao quadrado esse. Raiz de x mais 3 ao quadrado, some a raiz. Raiz de 3 ao quadrado, some a raiz. Ficou isso aqui. Ficou lindo, né? Olha que lindo. Por que ficou lindo? Porque agora, agora você vai fazer isso, ó. Limite de x tendendo a zero. S3 corta com aquele, ficou x. Vezes x. Vezes raiz de x mais 3. Mais raiz de 3. Eu corto esse x com esse. Por que que eu corto? Porque é ele que causa o problema. Professor, como você sabe que é ele que causa o problema? Porque quem causa o problema é x e é o oposto desse número. Qual é o oposto de zero? Zero não tem oposto. Se eu colocar x mais zero, é x. Se eu colocar x menos zero, também é x. Então quem causa o problema pra mim é x. E eu acabei de cortar o x aqui. Porque é ele que causa o problema pra mim. É ele que tá me enchendo das paciências. E agora eu sigo livre, lindo e feliz. Vai ficar limite de x tendendo a zero de 1 sobre raiz de x mais 3 mais raiz de 3. Agora, anime, agora que eu já resolvi o meu problema, eu substituo zero em todo lugar que tem x. E aí vai ficar 1 sobre raiz de x mais raiz de 0 mais 3 mais raiz de 3. Quanto que é 0 mais 3? 3. Certo? Então ficou 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3. Quantas vezes está aparecendo aquela raiz de 3? Duas vezes. Então a resposta é 1 sobre 2 vezes a raiz de 3. Lindo, fantástico, extraordinário, show de bola. Sem vocês eu nada seria.